Olá! Estou aqui hoje na cidade de Palmeira, no Paraná, na colônia de Vitmarsum, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A nossa conversa hoje gira em cima de um registro da Lei de Moisés no Velho Testamento, que, embora não tenha uma aplicação literal para nós hoje, tem, no mínimo, um bom ensino. Porque a palavra de Deus diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Paulo, escrevendo aos coríntios, diz que essas coisas, o que acontecia a Israel, foram escritas para a advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Em Êxodo 21, Deus fala que se um hebreu escravizasse outro hebreu, o período de escravidão deveria durar no máximo seis anos e, no sétimo, ele sairia livre. Agora, quando chegasse o sétimo ano, Deus dava a esse escravo a opção de, se voluntariamente quisesse permanecer na condição de escravo, mesmo que lhe tivesse sido oferecida liberdade, ele poderia fazer isso. No entanto, ele seria levado diante de testemunhas e a sua orelha seria colocada na porta e seria furada com uma sovela. A partir daquele momento, ele seria conhecido como o servo da orelha furada ou o escravo por amor. Essa é a conversa que queremos ter hoje, escravo por amor. Nos próximos minutos, nós vamos esclarecer melhor qual é o ensino que nós temos nesse texto. A palavra de Deus nos revela no Novo Testamento que a nossa condição espiritual antes de conhecer a Cristo era de escravidão. Tanto que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Esse era o lugar onde estávamos escravizados. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que nós não recebemos de novo o espírito de escravidão para vivemos com temor. Significa que essa era a nossa condição antes. Cristo veio nos proporcionar liberdade. A obra da cruz veio destruir a força e o poder que o diabo tinha para aprisionar o homem e mantê-lo na condição de um escravo espiritual. Mas para que a gente entenda o que Jesus veio fazer, é importante como a escravidão surgiu. Nós temos que entender isso também, como essa escravidão espiritual surgiu. Segunda de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem cede ao pecado, lá no Éden, no começo da humanidade e se deixa vencer por uma proposta do maligno, ele permitiu que ele fosse enredado espiritualmente. Ele passou a ter uma condição de dívida para com Deus, uma dívida impagável. O Salmo 49,7,8 nos diz isso. Ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão porque a redenção da sua alma era caríssima. Por isso Deus enviou o Senhor Jesus. Jesus não veio apenas perdoar pecados. A bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós, ele pregou na cruz. Jesus veio resolver uma dívida e ao pagar a dívida, ele nos libertou da escravidão gerada pela própria dívida. No entanto, nós precisamos entender que o que Jesus veio fazer conosco não era apenas quebrar a condição de escravidão do passado. No ato de redenção, que é aplicado ao que Cristo fez por nós, nós precisamos compreender que a pessoa que pagava a dívida libertava o endividado da escravidão do seu credor anterior, mas ele agora se tornava o dono daquela pessoa. Então, o fato é que nós não podemos simplesmente dizer éramos escravos e não somos mais. A diferença é que agora nós mudamos de dono, mudamos de amo, mudamos de Senhor. Então, é por isso que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, lá no versículo 22, ele vai usar expressões como somos servos de Cristo. A palavra servo ali é escravo. Mas a pergunta é se Cristo veio nos libertar da escravidão, por que nós ainda somos chamados de escravos, porém dessa vez de Cristo? Na verdade, nós precisamos compreender essa verdade. Legalmente falando, pelo ato de compra, nós estamos na condição de escravos e de servos. No entanto, o propósito pelo qual o Senhor nos comprou, assim como era a redenção no Velho Testamento, foi manifestar amor, foi manifestar misericórdia e foi nos tratar como família e não como escravos. É por isso que a Bíblia diz, não recebesse de novo o espírito de escravidão, mas o de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Legalmente, a nossa condição ainda é de um escravo. No entanto, o que Deus espera é que a gente entre nesse lugar como um escravo por amor. Ele não quer nos obrigar, ele não vai nos manter como escravos. Apesar de ter colocado diante de nós mandamentos que devem ser obedecidos, ele nos dá a faculdade de escolha, ele nos dá a liberdade de escolher ou não obedecê-lo. O que Deus espera, desde o início, ao permitir que o homem tenha a sua vontade é que ele faça escolhas. E uma das escolhas que Deus esperava de nós é que nós o amássemos, nós decidíssemos obedecê-lo. Não porque isso nos foi imposto, não porque seríamos como um autômato programado para a obediência, mas por decisão. E quando o Senhor nos resgata, ele continua respeitando o direito de decisão, porém colocando diante de nós a clareza de um propósito que nós lhe devemos obediência. Mas toda a obediência, no contexto do Novo Testamento, é apresentada com a mesma base que já vinha no Velho Testamento. Em Deuteronômio, no capítulo 11, a palavra de Deus fala sobre amar o Senhor Deus, guardando os seus mandamentos. Uma das formas de expressar amor a Deus não é apenas adorando ele, mas é guardando os seus mandamentos. E quando chega no Novo Testamento, nós vemos Jesus declarando em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor pelo Senhor nos leva à obediência. E nós precisamos entender o que é entrar nesse lugar de ser um escravo por amor, onde entendemos que não se trata das nossas escolhas, não se trata das nossas decisões, mas de viver em submissão à vontade de Deus. Em primeiro lugar, a sua palavra que, claramente, foi revelada a toda a humanidade. Os preceitos da palavra de Deus devem ser obedecidos. O evangelho é um evangelho de obediência. Jesus diz, façam discípulos das nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O que ele esperava é que o seu ensino fosse praticado, fosse cumprido. Tanto que, no Novo Testamento, nós vamos ter abordagens claras, que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra de Deus precisa ser vivida e precisa ser obedecida. E essa obediência é a marca daqueles que entendem o senhorio de Jesus. Precisamos entender que essa relação de olhar para ele como Senhor e para nós como escravos, não significa que nós não temos valor aos olhos de Deus, porque Deus não nos trata como escravos. Ele nos trata como filhos, como herdeiros na sua família, mas ele espera que a gente entenda o que é reconhecê-lo como Senhor. E isso nos coloca na condição de servos, que não têm vontade própria, que vivem para fazer a vontade do seu Senhor. Embora Deus não vai nos impor, ele espera que, por amor, a gente entre nesse lugar. É por isso que a gente lê lá em Tiago 4,13. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer primeiro, se o Senhor quiser e, se vivemos, faremos isso ou aquilo. Sujeitar-se à obediência de Deus, sujeitar-se ao governo de Deus é parte da vida do cristão. Nós temos o exemplo em Jesus que, no Getsemane, ora, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Cada um de nós precisa entender e compreender que devemos obediência nessa relação de Senhorio. O reino de Deus manifesta-se na minha e na sua vida quando nós entendemos e nos submetemos ao Senhorio de Jesus. Em Romanos 10, nos reciclos 9 e 10, a palavra de Deus diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. A salvação entra na vida de não apenas alguém que reconhece o que Jesus fez na cruz, mas alinha-se com a obra que ele fez na cruz com uma resposta de obediência, porque a desobediência é rebelião ao governo e à vontade de Deus. Então nós precisamos entender que esse escravo, por amor, ele tinha a obrigação de obedecer, ele nem precisaria ser escravo, ele tinha liberdade de não ser, mas ele escolhia, traído por amor ao Senhor, por entender tudo que o seu Senhor lhe fez durante aqueles anos anteriores, por entender a maneira como ele foi acolhido e recebido numa verdadeira família e não tratado meramente como escravo. Agora, se isso já acontecia no paralelo da escravidão real, nós precisamos entender o nível de resposta de gratidão que nós devemos a Deus. Reconhecendo a obra que Jesus fez, entendendo o que Paulo fala aos corintios que o amor de Cristo nos constrange, devemos dar a Deus uma resposta de obediência. O escravo, por amor, ou servo da orelha furada, era alguém que dizia, ainda que me seja oferecida a oportunidade de escolher e decidir, eu prefiro me submeter. Eu escolho me sujeitar. Eu me lembro quando meu filho Israel era ainda bem criança, eu estava tentando exercitá-lo na questão das escolhas e coloquei diante dele duas propostas. Falei, olha, você precisa agora escolher. Eu lembro quando ele me olhou com aqueles olhinhos de criança inocente e disse, pai, o que você quer que eu queira? Logo depois de eu perguntar o que você quer, ele me pergunta o que você quer que eu queira? Eu falei, mas é você que tem que escolher, é você que tem que querer. Mas ele olhou para mim e falou, mas eu quero aprender a querer a coisa certa. Nós precisamos ter talvez o mesmo tipo de atitude, onde com o coração singelo a gente olhe para Deus, da maneira como meu filho me olhava, dizendo, eu confio em você, eu confio no seu juízo, na maturidade, na experiência que você tem e que eu não tenho. Me ensina a escolher aquilo que você mesmo escolheria. Me ensina a alinhar a minha vontade com a sua. Porque eu quero andar em obediência, não apenas ao bom senso, aos princípios que estão por trás do que nortearia a sua escolha. Nós precisamos transportar isso para o relacionamento com Deus. Entender que a vida cristã é uma vida de obediência, mas não como um jugo, um fardo pesado. A bíblia diz que os mandamentos não são pesados. Se a gente for obedecer só por medo ou temor, haverá de fato peso no nosso coração. Mas se a resposta for de amor, com certeza eles não serão pesados e nós vamos descobrir a graça de Deus para que a gente possa viver obediência plena e completa e sermos como esse escravo por amor. Que Deus nos ajude a fazer a escolha de usar a nossa liberdade para não querer mais estar em liberdade, mas em plena submissão à vontade dEle, à palavra dEle ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas. O Deus que quer o nosso melhor. Que disse, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Tchau, tchau.